Bom dia, boa tarde, boa noite ou mesmo boa madrugada Meus amigos e amigas do canal Sertão Gerais, tudo bem com vocês? Com certeza que sim Meus amigos, aqui com imagens do dia 10 de fevereiro de 2021 Aqui no Barranco do Rio São Francisco, em Januária, Minas Gerais, Brasil Quero dizer a vocês que o Rio está subindo rapidamente Está vindo uma gente brava aí, graças ao bom Deus E eu não podia deixar de dividir com vocês esse momento belo do Rio Que são as suas cheias anuais, né? Sobretudo nessa época de chuvas Então vou mostrar para vocês essas imagens que fiz ontem, dia 10 de 2 de 2021 Lá perto do boteco da Dona Terezinha Para que vocês ainda debaixo de chuva aqui, estava uma chuvinha gostosa Mostrar para vocês verem aqui Como está essa enchente de fevereiro de 2021 do Velho Chico Curta aí meus amigos e minhas amigas do canal Sertão Gerais E para vocês verem como é complicado caminhar na beira do Rio aqui Nessa época de chuva ali é quase que o Sr. Zé Wilson, nosso amigo Maguila Leva um quedão feio ali Se a pessoa se ele rola lá embaixo Ia ser uma festa Realmente é complicado andar na beira do Corga aqui Quanto está chovendo Escorrega mais do que quiabo Quem tem acompanhado aqui o canal Vai perceber logo aqui Nesse barranco Quanto o Rio já subiu Preste atenção E aqui nós já temos imagem de hoje Dia 11 de fevereiro de 2021 O Rio já querendo jogar no sangrador Que leva água lá para o cais do Rio Lá para a proteção contra enchentes Vocês podem perceber aqui A quantidade de mato já descendo o rio abaixo Que ele vai tirando das suas margens Está vindo também aí dos seus afluentes Olha só aqui onde é que aqueles pescadores gostam de ficar Praticamente não tem mais lugar onde se pescar por aqui Curtam aí essas imagens Música Percebam a quantidade de mato de árvores Descendo lá no meio do rio moçada Esse é um dos maiores sinais De que o Rio está enchendo bastante Música Aqui vai dar para vocês compararem com as imagens do dia 10 de fevereiro O quanto ele subiu em 24 horas Olha aí Música 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 Alguns pescadores Aproveitando ali o que ainda resta de barranco Para tentar a sorte ali com as suas linhas e anzóis Música Aproximamos aqui a nossa câmera para que vocês vejam o quanto está descendo de material E pelo rio E pelo rio Mato Árvores caídas etc Demonstrando que realmente o Velho Chico está aumentando o seu nível Música E é isso moçada Ficamos por aqui por hoje Um grande abraço a todos Fiquem em paz Fiquem com Deus Fiquem com Deus Até mais Valeu Fiquem com Deus 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 Fiquem com Deus